Olha, todos os anos o sindicato faz as suas reuniões de planejamento e avaliação, estratégias para o ano que passou e para o que vamos enfrentar no próximo ano. Nesse ano em especial, vamos ter um novo governo com cabeça diferente, onde certamente vai ter um reflexo mais forte na representação, na luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e certamente nós precisamos se preparar para enfrentarmos essa posição nova de governo. Um governo que já anunciou que poderá ser mais rígido quanto a organização sindical, não dando a liberdade de negociação e das ações que o sindicato tem atuado quando as empresas muitas vezes provocam sequelas irreversíveis aos trabalhadores, como é o caso das montadoras e das grandes empresas que trabalham com linha de produção. Então a intenção é avaliarmos o que aconteceu em 2018, preparar um programa de trabalho para 2019, onde cada um dos nossos representantes saberão que terão uma função essencial para melhor representar os nossos trabalhadores e fazer com que aquilo que a gente conquistou nos últimos 10 anos não se retire somente numa canetada. Esse é o objetivo e esperamos que a gente consiga manter essa linha e ter boas expectativas para 2019.